Já faz é tempo que eu vivo procurando um jeito pra gente ter jeito Já faz é tempo que pra gente tá bem eu fecho os olhos pra não ver os seus defeitos E quanto mais eu tento consertar, mais você faz questão de bagunçar a nossa relação Inventa a briga sem ter nada a ver, acho que gosta de me ver sofrer Mas de tanto eu tentar insistir em você demonstrar que pra gente não tá nem aí Tô indo embora, tô indo embora Mas fique sabendo que eu vou partir de uma vez Lembro que depois se arrependa de tudo que você me fez Quando eu passar daquela porta Não tem mais voltar Sei que vou sofrer pra te esquecer na maior solidão Mas eu deixo claro combinado tudo com meu coração Quando eu passar daquela porta Não tem mais voltar Já faz é tempo que eu vivo procurando um jeito pra gente ter jeito Já faz é tempo que pra gente tá bem eu fecho os olhos pra não ver os seus defeitos E quanto mais eu tento consertar, mais você faz questão de bagunçar a nossa relação Inventa a briga sem ter nada a ver, acho que gosta de me ver sofrer Mas de tanto eu tentar insistir em você demonstrar que pra gente não tá nem aí Tô indo embora, tô indo embora No link na descrição Mas fique sabendo que eu vou partir de uma vez Lembro que depois se arrependa de tudo que você me fez Quando eu passar daquela porta Não tem mais voltar Sei que vou sofrer pra te esquecer na maior solidão Mas eu deixo claro combinado tudo com meu coração Quando eu passar naquela porta Não tem mais volta Nossa Filipe, nossa Filipe Céu viva aqui, Aracaju Obrigada, Turma Bode, Aracaju Tá tudo muito lindo, Turma da Lancha Turma do Camarote A turma toda